Fala seus lindões, Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Homem-Aranha sem volta pra casa com spoilers. O filme estreou nessa quinta-feira, dia 16 e já teve vídeo sem spoilers, então antes de sair assustado desse vídeo, clica aqui no link que aí ali é garantido porque nesse eu vou falar de todos os detalhes, o que eu senti assistindo ao filme, até porque gente, tá difícil conter aqui a alegria do que foi assistido nessas salas de cinema. E além da análise eu vou falar de mais coisas sobre o filme do Homem-Aranha, como sendo os pós-créditos, alguns direcionamentos que mudam, teorias e por aí vai, então pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom gente, já introduzindo uns spoilers, ai, era real, tivemos três Peter, não foi três Tom Holland, hein? Mas enfim, vamos concentrar aqui, mas eu precisava tirar isso do peito, não só Peter, né? Mas Demolidor, ai meu Deus, tem muita coisa pra falar, mas vamos com calma, vou fazer o vídeo bem centradinho aqui, porque eu sei que vocês gostam de tudo tintim por tintim. Nesse filme a gente acompanha o Peter logo após os eventos diretos do último Homem-Aranha, em que todo mundo descobriu quem é o Homem-Aranha, o Peter Park, do Tom Holland aqui no caso. E ao longo do filme a gente vê essa dualidade nele, né? Se ele quer que todos esqueçam realmente, ou se ele assume que de fato ele é o Homem-Aranha e todo mundo conhece a identidade, assim como conhece dos outros heróis. Mas enquanto isso, enquanto ele não toma essa decisão, ele vai atrás do Doutor Estranho, porque todo mundo em torno dele, como MJ, o Ned e a Tia May, estão sofrendo com as consequências de descobrirem que ele é o Homem-Aranha, até porque na revelação do mistério, ele torna ele um vilão e não o amigão da vizinhança. Bom, gente, como esse vídeo é com spoiler, já fiz também a introdução do meu surto, porque não tem como conter e vocês não fazem ideia de como foi gravar o vídeo sem spoilers, sem dar dicas, sem falar tudo que a Sony tentou guardar por tanto tempo, mas a partir da estreia tá liberado, podemos falar mais abertamente. Depois que a Sony tentou guardar as sete chaves desse segredo, já tinha tido vazamento, mas é aquela coisa, né? A gente acredita quando é real, quando a gente tá vendo, ou aquele próprio meme, né? Só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Porque foi basicamente essa a reação nos cinemas. A gente vê ali a colisão desses universos, a gente vê o Andrew, o Toby e o Tom juntos, sem falar as cenas que eles transformaram. Eu tô até arrepiada, gente, aqui, falando, relembrando. Mas as cenas que eles também trabalharam com os três juntos, seja em cena de pose, seja em momento que eles trabalham em conjunto, é realmente muito impressionante. E sem falar que é um filme cheio de easter eggs, né? O primeiro ponto que eu acho que é muito importante falar, é que eu gostei muito que eles te situam do que aconteceu nos outros Homem-Aranha. Eu acho que eles tiveram um bom entendimento de que determinados Homem-Aranha foram em gerações diferentes, apesar de eu ter acompanhado as três gerações. Vi o do Toby, vi do Andrew e também vi agora o do Tom Holland e amo todos esses universos. Mas nem todo mundo viu. E eu gostei que eles te situam, né? O que aconteceu mais ou menos nos filmes anteriores. Então, por exemplo, quando a gente tem a perda da Tia May, e aí eu já vou falar com mais detalhes, mas só pra citar, cada um tem ali a sua citação, né? Ah, o meu foi o tio Ben. Ah, o meu foi a Gwen. Cada um lidou com uma perda e um direcionamento de responsabilidade diferente. E isso, inclusive, vai ser muito importante pro Peter do Tom Holland. Mas também, né, a gente vê com as próprias namoradas. Tem um momento lá que o próprio Toby fala da MJ dele. E aí ele fala, mas no caso a minha é a Mary Jane, não a Michelle Jones. E aí o Andrew fala, ah, a minha é a Gwen. Então, é muito interessante, porque eles realmente estabelecem e relembram que a MJ da Zendaya não é a Mary Jane. É a Michelle Jones. E que eles deixam isso muito bem estabelecido. Ela é a namorada desse Homem-Aranha. Então, não vai ter um momento que eles vão explorar uma Mary Jane bem possivelmente, sabe? Ela vem realmente como uma releitura. E eu amo o que eles fizeram. Eu gostei muito disso. E devo dizer também que a gente vê que esse casal tem muita química. Obviamente, eles namorarem na vida real facilita essa química na tela. Mas sempre foi muito gostoso de acompanhar eles. Apesar deles não namorarem desde o início, né? É algo mais recente. Ainda assim, sempre funcionou muito essa química entre os dois. E por isso, lá no meu vídeo sem spoilers, eu destaquei uma cena que é logo a cena inicial ali, né? Tem todo o burburinho dele ser o Homem-Aranha. E aí ele tenta tirar a MJ da multidão e tudo mais. Até o momento que eles chegam na casa deles. E é muito interessante porque quando a gente chega na casa do Tom Holland, na real do Peter, né? Vai ser meio confuso. Então, eu acho que até é mais fácil falar pelo nome dos atores. Mas a gente vê a Tia May e o Rap ali discutindo a relação. E ela tipo, cara, não quero ter um relacionamento e tudo mais. E a partir dali começa toda uma missão-cene. Toda uma movimentação ali de cena que é incrível. Que imprime muito bem o que é esse filme. Todo o desespero deles em querer fugir disso. Em querer contar pra Tia May o que que tá acontecendo. Do mundo indo até a casa dele. Ele trocando de roupa, tirando a roupa do Aranha. E sendo aquela loucura toda. E todo mundo naquele apartamento. E a câmera vai passando. Gente, que cena maravilhosa. Tudo em plano sequência, sabe? Eu fiquei realmente muito impressionada. Porque é isso. Esse filme, ele teve todo um cuidado. Que por mais que a gente soubesse, né? Da possibilidade de ter três Homem-Aranha. E que utilizasse o Andrew e o Toby e tudo mais. Ainda assim, a gente vê que eles tiveram cuidado. E conseguir introduzir toda essa história. Te situar. E ter muito respeito pelos que já foram, né? Vamos colocar dessa forma. E isso também vem aí pro arco dos vilões. Gostei muito de como eles situaram. O que que aconteceu com cada um. Também foi muito legal da gente ver a interação entre eles. Mas eu confesso que inicialmente, toda essa missão de fazer tipo cura, né? De conseguir retroceder o que aconteceu com eles. Eu não tinha gostado tanto inicialmente. Mas conforme a gente vai acompanhando o filme. A gente vê como que faz muito sentido todo esse arco. E não só. Tanto pra transformação do Peter, né? Porque eu acho que a gente aqui tem um Homem-Aranha. Que depois eu refletindo, eu fiquei pensando. Pô, esse é o Homem-Aranha adolescente, sabe? Então, ele realmente tá na fase de fazer muita besteira. Porque é uma das coisas que eu peso bastante aqui nos filmes. Em que eu sentia que era meio cansativo. A gente sempre vê o Peter ajeitando coisas que ele mesmo criou. Aqui, nesse terceiro filme, não deixa de ser isso também, né? Porque por mais que o Doutor Estranho, por exemplo, tenha falado pra ele tentar o lance da faculdade. Antes de pedir um feitiço. Ou depois de não dar confiança pros vilões. E aconteceu o que aconteceu. Tudo isso foi essencial pra que a gente chegasse nesse momento chave da transformação do Homem-Aranha. Que é o Tom Holland. Que é o momento de crescimento dele. É muito interessante porque a gente já tem os três próximos filmes confirmados, né? E a Sony já tinha falado, inclusive, que eles focariam na faculdade. E a gente vê justamente isso. Esse momento de transição dele do ensino médio pra faculdade. E muito do que a gente vê aqui dele tentando, vem dessa bondade que o Peter do Toby tinha também, né? Se a gente for pensar. Ele também no primeiro filme tava no colégio, depois ele foi pra faculdade. É quase como se esse Homem-Aranha que a gente viu fosse uma reputada, de certa forma, do primeiro Homem-Aranha. Até por causa das cenas pós-créditos, né? Com o Sibionte, mas aí a gente já fala disso ou fala muito mais aprofundado em outro vídeo. Mas é o momento ali da perda, né? Do tio Ben aqui nessa timeline seria a perda da tia May. E seria o momento dessa transformação, dele entender essa responsabilidade, dele se entender. E o Homem-Aranha do Toby e do Angel vem como um aprendizado maior ainda pra ele. Porque eles querem evitar o erro que ambos cometeram, né? E é muito interessante porque no momento que ele tá sentindo a perda ali da tia May, né? Eles falam, ah, eu sei o que você tá passando. Ele fala, não, não sei. E eles, justamente eles vão saber o que ele tá passando. Inclusive, devo dizer aqui pra quem assistiu o vídeo sem spoilers. Eu tinha falado que tinha um momento que eu tinha chorado, eu não tava conseguindo entender meus sentimentos. É porque, gente, foi muito consecutivo. A gente tem a perda da tia May, que é um momento emocionante. E logo em seguida a gente já tem ali a entrada do Andrew depois do Toby. E você fica tipo, meu Deus, é real! E aí você tá chorando por causa da tia May, tá chorando por causa dos Homem-Aranha. Que você não acredita que isso tá acontecendo na tua frente. E aí você não sabe porque você tá chorando. Gente, eu tô arrepiada de novo. Porque, real, isso me tocou de uma forma muito impressionante. Sério, foi muito legal ver. Em conjunto, inclusive, você vê que a expectativa das pessoas em confirmar que de fato era real, né? Que os três Homem-Aranha iriam interagir juntos nesse filme. É realmente muito empolgante. E todo mundo ali gritando, batendo palmas, chorando. Foi realmente incrível. Então, foi um turbilhão de sentimentos que eu não lembro qual filme trouxe isso pra mim. Eu sei que Vingadores Ultimato é uma das coisas que as pessoas estão mais comparando. E de fato é. Mas eu sinto que aqui mexeu muito. De um nível de desentendimento interno mesmo. Que até agora eu não tô conseguindo entender esse sentimento que foi assistir esse filme. Inclusive, já estou com saudade desse filme. Eu quero ver de novo. Porque é muito impressionante o que foi construído. Agora, uma coisa que eu preciso dizer sobre a tia May de uma forma geral. Eu, particularmente, gosto muito dela, da personagem. E dessa atriz, eu acho ela maravilhosa. E gostava muito da forma que ela era super esperta. Assim, também da relação dela com o rap. Foi muito engraçada. Mas, eu preciso dizer que no momento em que tá acontecendo tudo. Em que o Duende Verde ataca ela. Ela tá tentando manter a calma ali. Falando que tá tudo bem. E tem um certo momento que eles olham pra fora do prédio. Por causa da polícia. E a gente vê ela tocando no Peter. E a atriz, ela dá uma tremida no braço. Tão impressionante. Que você já começa, tipo. Cara, não tá legal. Ela não tá bem. Não tá normal isso daí. E aí, vem a cena. E eu acho que também é isso que torna ela tão impactante, sabe? A atriz, ela colocou muita emoção. E tudo, assim. Ser filmado de pertinho, sabe? A relação dos dois ali. Nossa, sério. Foi de cortar o coração. Eles conseguiram reproduzir muito bem. O que foi a perda do tio Ben. Quando a gente viu no Homem-Aranha, no primeiro. E, gente. Assim. Não é só de momento intenso que tem Homem-Aranha. Mas momentos também muito divertidos. Gostei muito da interação dos três. Inclusive, quando o Ned chama o Peter. Aí os três falam. Não, mas todo mundo é. Ah, e o Parker? Não, mas eu também sou. E tudo mais. Achei engraçadíssimo. E não só, né? Toda a interação ali do melhor amigo. Ele com o Tobey. Mas, gente. Eu preciso dizer uma coisa. E vocês me perdoem. Mas o Tobey Maguire. Ele tava destoando muito na atuação. E eu falo isso com coração partido também. Porque eu amava o Tobey Maguire de Homem-Aranha. Não sei o que aconteceu. Mas ele tava com uma atuação muito dura, assim. A gente vê que tinha uma sinergia muito legal entre o Andrew e o Tom. O Tobey, ele tava mais tiozão. Eu não sei se ele destoou, né? Porque ele realmente tá mais velho. Inclusive, é uma das coisas que até comentam, né? Ah, você envelheceu e tudo mais. E é isso. Natural que ele tenha envelhecido. Mas eu realmente achei que os momentos em que ele tinha uma fala. Era muito duro. Então, eu não gostei muito, assim, da atuação do Tobey. Me tirou em alguns momentos. E eu fiquei questionando muito o que eu assisti em 2004, né? Mas, enfim, continuo gostando e tendo essa memória boa aí do filme. Agora, outro aspecto que eu preciso dizer também, que eu gostei muito de como eles encaixaram aqui no filme. Foi toda essa relação do Peter, ele ser um Homem-Aranha mais tecnológico. Porque, inclusive, isso é importante pro próprio desenvolvimento dele. Porque ele se desprende de tudo aquilo que ele foi quando ele é esquecido. Então, a gente vê ali na cena final, ele costurando o próprio uniforme. Isso é algo muito do Homem-Aranha, realmente. Ele não tem super gadgets e roupas tecnológicas. Ele é aquilo. Ele é o cara raiz, sabe? Ele faz a própria roupa. Então, a partir do momento que todo mundo esquece dele, ele realmente também não tem mais esses acessos. E é o momento que ele se encontra e se afirma, de fato, como o Homem-Aranha que a gente conhece dentro desse universo. Mas, eu não tiro mérito da tecnologia, não. Porque ela foi importantíssima nesse filme. Eu gostei muito de como eles acabaram agregando a tecnologia do traje dele lá no Dr. Octopus. Inclusive, pra ele conseguir ter controle da situação. Achei isso muito esperto, muito sensato. Inclusive, disso ser o gatilho pra ele conseguir desfazer o que aconteceu com eles. Mas, ao mesmo tempo, eu também gostei muito da motivação dos vilões. Realmente, assim, ninguém quer morrer no final. E quando eles entendem o momento da morte deles, é natural mesmo que eles não queiram voltar pra timeline deles. Gostei muito, inclusive, que eles trouxeram o Electro falando que gosta da energia dessa nova timeline que ele tá. Que é uma energia diferente. Ele gosta da tecnologia. E a gente vê um upgrade nele. Então, não foi só no Dr. Octopus. A gente vê como, dentro do universo que a gente tá agora, acaba intensificando mais ainda, inclusive, os próprios vilões. Então, foi muito interessante como eles integraram isso. A gente tem três vilões, claro, que se destacam aqui nesse filme. Que é o Electro, o Dr. Octopus e o Duende Verde. E, gente, precisamos falar sobre o William Dafoe. Meu Deus! Tipo assim, eu já amava Duende Verde como vilão. Ele é um personagem com muitas camadas. Mas, assim, o que acontece aqui é algo surreal. Eu acho que ele consegue elevar mais ainda esse personagem que ele viveu lá nos anos 2000. E eu tenho que falar numa cena específica que, pra mim, é absurda. O momento que o Peter, do Tom Holland, tá batendo no rosto dele. Socando e ele rindo. Que nem o maluco... Gente, que cena surreal. Que cena maravilhosa, sério. E devo dizer aqui também, gostei muito da menção ao Miles Morales. Pra quem não sabe, né? No momento que o Electro chega a falar pro Andrew, né? Ah, você era do Queens, um garoto pobre. Me surpreendeu que você não era negro. Espero que tenha um Homem-Aranha Negro aí no universo. E, de fato, temos que é o Miles Morales. A gente acompanhou ele no Aranhaverso. E num filme tão importante, né? Em que a gente tem a junção de tudo que a gente já viu do Homem-Aranha. Achei, pelo menos, essa menção muito honrosa. E eu espero, inclusive, que em algum momento eles explorem o Miles Morales em live action. Será que a gente vai ter isso? Ainda mais num filme que fala tanto sobre multiverso. E, falando nisso, né? É interessante também toda a questão do multiverso estabelecida aqui no filme. Eu já vinha falando desde o Homem-Aranha Longe de Casa que o Mistério já tinha introduzido essa questão do multiverso. Ele tinha falado a terra que ele era, diferente da terra do Peter. E ele até fala, meu Deus, o multiverso é algo real. Até então, a gente nem tinha sido apresentado. A gente sabe que nos quadrinhos é algo explorado. Mas, ainda assim, na Marvel, na época, ainda não tinha sido introduzido. E aqui, a gente vê que, realmente, tem uma grande introdução maior do que a gente imagina. Eu acho que, talvez, vale uma discussão mais aprofundada nisso. Mas, eu também sinto que eu preciso ter um entendimento de ideia maior do que aconteceu aqui. Mas, de uma forma geral, né? A gente vê que o Peter, ele tem uma alteração. Ele traz uma nova timeline. Porque, a partir do momento que ele cura esses vilões e que eles retornam pra timeline deles, em que eles, supostamente, não morreriam mais, a gente não tem os filmes como a gente conhece. A gente tem uma nova timeline que se forma. Só que, é interessante isso, tendo em vista o que a gente viu em Ultimato, em que eles não poderiam alterar o cerco natural das coisas, né? E, aqui, o Doutor Estranho, ele já começa a falar de multiverso também. A gente vê o momento dele fechando ali também. Então, tem muitas lacunas a serem respondidas aí, a partir do momento em que o Peter, simplesmente, muda a timeline dos filmes que a gente conhece. Agora, uma coisa que eu preciso falar. A MJ, como eu falei no início, ela foi estabelecida como a namorada do Peter, do Tom Holland. E o Ned, ele também tem uma importância muito grande. E, nesse filme, a gente vê como o melhor amigo, ele foi importante pro Peter, né? Sem todo aquele momento engraçadão da cena com o Tobey e tudo mais. Mas, eu sinto que eles podem explorar mais do Ned, principalmente, em um filme que a gente vê que ele tem poderes, né? Ele tava usando ali o anel do Doutor Estranho, por isso ele conseguia abrir os portais. E, ao mesmo tempo, também é um filme que reforça toda a relação da família dele, né? Que ele fala que existiam pessoas com poderes e dos antepassados e tudo mais. E, também, tem um momento ali, né? Da fala do Doutor Estranho, que ele pergunta, né? Você conseguiu abrir um portal? E dá uma olhadinha como quem pode ser explorado ali no futuro pra alguma coisa. Então, bem possivelmente, a gente pode ver algo maior sendo explorado aí. Eu acho que eles não utilizariam o Ned pra ser um vilão, como ele mesmo fala, né? Eu não vou ter poderes e me transformar em alguém que quer matar você, mesmo sem ser o melhor amigo. Enfim, achei interessante que eles deram mais direcionamento. Acho que pode ser, talvez, algo similar ao que foi a Kate ali em Shang-Chi. E, inclusive, falando do Doutor Estranho, né? Não posso deixar de falar que ele acaba ficando meio ausente nesse filme. Ele vem, realmente, pra alguns momentos chaves ou pra dar explicações. Então, tem algumas coisas convenientes nesse sentido, até porque eu acho que ele é muito mais poderoso. Ele não ficaria, simplesmente, perdido ali na dimensão espelhada. Devo dizer que gosto muito que eles utilizem muito da estética do filme do Doutor Estranho, também. Como eu falei na minha análise sem spoilers, é um dos meus filmes favoritos até hoje. E aí, juntar com a minha aranha, simplesmente, impressionante. Ainda mais num filme que introduz um pouco mais sobre esse multiverso. Na realidade, esse filme escancar o multiverso. Mas esse filme também traz algumas afirmações, como o fato do Doutor Estranho não estar mais com a joia, depois dos eventos de Vingadores, Ultimato. E também que ele não se transformou em um mago supremo, como a gente imaginava. Mas sim o Wong, porque ele que estava ali presente nos 5 anos do Bleep. E eu achei muito pertinente. Eu gostei muito de como eles encaixaram isso aqui. Isso também dá mais margem pra eles explorarem em Doutor Estranho no multiverso da loucura. Que foi o teaser que a gente vê ali, depois das cenas pós-créditos. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é a presença do Demolidor. Pra quem não sabe, ele é o ator que fez Demolidor na série da Netflix. E eles já tinham falado que ele retornaria como Demolidor. Então é muito interessante a gente ver que, mesmo que não tenha sido um destaque muito grande, ele tá sendo inserido de alguma forma aí, já no universo cinematográfico da Marvel. E ele deixa uma pista, né? Se as pessoas não conhecerem ele, porque não viu a série ou coisa assim, né? No momento em que ele pega o tijolo, que ele fala que ele é só um bom advogado, no final das contas é porque ele também tem os seus poderes. E aí, em algum momento, a gente vai ter a revelação dele como Demolidor. Caso as pessoas não tenham visto a série da Netflix, mas deve situar bem de alguma forma. Ou vocês ainda podem assistir, porque tá na Netflix. E é interessante porque, pra quem tá acompanhando, por exemplo, o Gavião Arqueiro, que inclusive eu falo semanalmente aqui no canal, a gente começou a ser introduzido à máfia, né? De Nova York, que é algo que o Demolidor luta bastante, principalmente contra o Rei do Crime. Então, a gente tá vendo que essa introdução, ela tá acontecendo aos poucos. Algo bem similar à Yelena. A gente viu a participação dela e essa passagem de Bastão de Viúva Negra pra ela. E aí, ela também já tem a participação ali, em Gavião Arqueiro. Então, a gente tá começando a ver mais esses atores. E começar a entender como que eles vão ser explorados e ser inseridos nesse universo. Então, a gente vê que a Marvel, ela realmente, cada vez mais, tá com um elenco maior, né? Então, por isso que eu falo também da atenção, por exemplo, ao Ned, à Kate, que são heróis, né? De certa forma, que são agregados ali, mas que também dá uma projeção de que eles podem ser explorados em algum momento. Bom, e por último, mas não menos importante, vamos falar brevemente, pelo menos sobre o final. Porque, no final das contas, todo mundo esqueceu quem era o Peter. Então, algo que ele decidiu ao longo dessa trajetória e no filme, que seria melhor. E ele até fala, né? Que iria procurar os amigos dele. E depois a gente vê que ele toma a decisão de não contar tudo pra eles. Mas, o que eu sinto que acontece ali, é que ele vê, né? Que a MJ, ela tá muito feliz. O Ned também tá feliz. Ele até fala do machucado, ela fala, ah, tá tudo bem. E aí, eles têm uma breve conversa sobre a faculdade, a MIT. E ela fala que sente que as coisas vão ser diferentes dessa vez. Então, eu sinto também que muito do que ele fez ali foi por uma proteção dela. Porque muito do que aconteceu nesse filme, é porque ele sentiu uma culpa muito grande, simplesmente por eles saberem que era o Homem-Aranha. E esse filme, ele é um filme que fala muito sobre Segunda Chance. Tanto a Segunda Chance do Peter, dele, conseguir tentar viver a vida dele, sem que as pessoas saibam. A gente vê que nem o próprio Happy conhece ele, mas conhece o Homem-Aranha. Então, ele lida ali com ele no anonimato, mas não sabe a identidade dele. Então, eu achei muito interessante esse final. Eu confesso que, óbvio, que eu queria que ele falasse pra MJ. Mas, bem provavelmente, a gente vai ver essa reconquista. E talvez muito mais rápido aí, pra gente ver, de fato, um falando Eu Te Amo de Novo Pro Outro. Esse momento, inclusive, gente, lindíssimo, né? É por isso que eu falo, esse filme, ele estabelece muito bem que a MJ vai ser a namorada dele, e aí a gente vai ter esse arco lá no MIT. E aí, toda a tecnologia vai voltar. Eu tô muito curiosa pra ver como ele vai inserir a tecnologia no uniforme dele. Que é algo que acontece também nas histórias que a gente já acompanhou. E, além disso, né? Como eu falei, esse filme, ele fala de segundas chances. E a gente vê isso em vários arcos também. A gente vê no próprio arco do Andrew como ele é muito sentido com a perda da Gwen. E aqui, ele consegue fazer diferente. Ele salva a MJ do momento equivalente à morte da Gwen. Eu já tinha falado isso na análise do trailer. E também o Peter do Toben não matar o Osborn. Ter um entendimento de tudo, né? Que acontece ali. E também fazer com que o próprio Peter do Tom aprenda com a experiência deles. Então, assim, gente, é um filme muito bonito. Tem uma mensagem muito bonita. E eu acho que a gente, a partir daqui, vai conseguir ver um Homem-Aranha muito mais responsável. E também lidando com problemas reais. Principalmente se a gente tiver, por exemplo, uma introdução maior do Demolidor no universo de Homem-Aranha. Então, a gente também estaria falando de Máfia, por exemplo. Mas também com as cenas pós-créditos, né? A gente tem aí a cena pós-créditos que conecta com a cena pós-créditos de Venom 2. Em que ele vai pra essa timeline do Peter do Tom Holland. E aí, a gente vê que no momento final em que ele retorna pra timeline, ainda assim, o Sibionte fica nessa timeline. Então, vai ser, bem provavelmente, a próxima problemática que o Peter vai ter que lidar. e não é culpa dele. Teoricamente, né? Porque tudo isso aí aconteceu por culpa dele. Mas, enfim, a gente vai ter uma vilania ou até mesmo uma vilania no Peter, talvez. Mais ou menos que nem a gente viu em Homem-Aranha 3, lá do Tomei. Enfim, tô muito curiosa. E aí, a gente também viu um teaser de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E, gente, eu falei aqui no canal, hein? Que a loucura não seria da Wanda, mas sim do Doutor Estranho. E é muito interessante eles utilizarem um arco similar ao que a gente viu em O Arif. Em que ele fica obcecado de não perder a amada dele. Então, eu acho que eles vão reaproveitar aqui também. Tô muito curiosa de saber mais contexto. E, inclusive, de ver de novo esse teaser, né? Porque a gente vê ali no momento final da emoção. Tem muitos detalhes ali. Quero trazer vídeo falando só sobre esse teaser aqui no canal. Mas é muito interessante que eles utilizem esse Doutor Estranho. E que o Multiverso da Loucura é dele mesmo. Bom, gente, sem condições esse filme, né? O saldo é completamente positivo. Tem muito easter egg. Tem muito fanservice. A colisão de universos é simplesmente maravilhosa. A Sony simplesmente entregou tudo junto com a Marvel. De trazer todos os aranhas. É realmente impressionante o que foi feito aqui. Eu não tenho como descrever a emoção que foi ver esse filme nos cinemas. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse filme. Como que foi a reação de vocês. Choraram também? Vocês também ficaram nessa falta de entendimento, de emoção. Do que vocês estavam sentindo ali. E o que vocês esperam pro futuro? Enfim, vai ter muito vídeo ainda pra gente discutir. Então, vamos discutir. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei. E compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação. Pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau.